esse time ele é eterno no futebol representou muito representou muito eu sim sou super agradecido sou super agradecido por ter um dia sido convidado a fazer experiência no Flamengo ficar no Flamengo ter sido base do Flamengo durante sete anos ter sido titular do Flamengo durante mais sete anos eu eu tive dezesseis anos dedicados ao Flamengo então isso pra mim é muita felicidade porque eu sonhei um dia em ser jogador profissional em jogar no Flamengo e jogar no Maracanã e pude realizar esse sonho então eu sou muito agradecido por tudo as pessoas que me ajudaram aquelas pessoas no Dente de Leite na Escolinha no Juvenil até chegar no profissional a gente tem a ajuda de muitas pessoas são aqueles anjos que te protegem que estão ali do teu lado pra levar você a atingir o teu objetivo chegar na tua meta alcançar a tua meta com você então eu sou muito 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 agradecido por tudo isso Raul Leandro Marinho Moza ele coloca também o Figueiredo e Júnior Andrade Adilho e Zico Tita Nunes e Lico time treinado pelo técnico Paulo César Carpegiani define esse time em uma frase Tita e uma frase é o melhor de todos da história do clube entendeu cruzamento olha o gol Tita tita de cabeça para o Santa para o Flamengo